Olá, tudo bem com você? Está começando agora o Bande Motores, aqui pela Bande Mais. Confere aí o que separamos para você curtir o programa com a gente. As novidades da picape Mitsubishi L200 linha 2024. Audi e-tron GT, um super esportivo 100% elétrico na área. Grupo Stellantis confirma a plataforma para carros híbridos no Brasil. E as atualizações para o Procon V8 do extra pesado Mercedes-Benz Actros. Tudo isso a partir de agora aqui no Bande Motores. E começando com notícia boa para o nosso mercado. A Stellantis, que você sabe, reúne as marcas Jeep, Fiat, Peugeot e Citroën. Fez mais um anúncio muito importante para o Brasil. A partir de 2024 vai produzir e vender aqui carros híbridos Flex. E já adiantou como será essa estratégia. Pode ir se acostumando com esse nome, BioHybrid, porque ele estará estampado em diferentes modelos do grupo Stellantis a partir de 2024. Esse é o nome da tecnologia de propulsão híbrida Flex desenvolvida pelo grupo e que já está pronta para ser aplicada nos carros produzidos pelas marcas Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën. Notícia confirmadíssima nesta semana pelo presidente da Stellantis América do Sul, Antônio Filosa, em evento realizado no Polo Automotivo de Betim, em Minas Gerais. São três arquiteturas híbridas Flex e uma quarta 100% elétrica. As opções foram demonstradas em quatro plataformas da empresa, resultado do trabalho desenvolvido pelo Tech Center Stellantis na América do Sul, em conjunto com fornecedores, pesquisadores e diferentes parceiros do ecossistema de inovação que é impulsionado pela empresa. A BioHybrid é a mais simples. Traz um motor elétrico no lugar do alternador e do motor de partida e uma bateria adicional de lítio. Além da energia para o sistema de 12 volts, ele fornece torque adicional para o motor a combustão nos dois primeiros minutos de funcionamento, momento em que há maior emissão de CO2, porque o catalisador ainda não atingiu a temperatura ideal de trabalho. A plataforma BioHybrid EDCT tem dois motores elétricos, um pequeno que substitui o alternador e o motor de partida, e outro maior acoplado à transmissão. Tem uma bateria de íon-lítio de 48 volts para dar suporte ao sistema e à gestão dos modos de uso. Só motor a combustão, só elétrico ou híbrido é feita sempre por uma unidade eletrônica. Já a plataforma BioHybrid Plug-in conta com a bateria íon-lítio de 380 volts, que pode ser alimentada pelo sistema de regeneração nas desacelerações, pelo motor térmico do carro ou em tomadas residenciais e eletropostos. Nessa opção, tem um motor elétrico no eixo traseiro que entrega potência direto para as rodas. Nesse caso, o sistema também é gerenciado por uma unidade eletrônica. Música Música Música